Na tua percepção, qual o ponto forte dele, tem alguma coisa que ele sobressar os adversários? Sim, sim, é legal. Wightman é muito importante. Ele tem um bom trabalho, ele tem um bom trabalho, 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 um bom trabalho. É normal, é muito simples, é o melhor combate da nossa linha. Ele é o maior combate da nossa linha. Ele disse que ele estava assistindo, que ele entrou no esporte porque ele viu você em 2009 e acredita que ele poderia vencer você. Então, ele está assistindo você desde 2009, ele está a ver de você. Há quanto tempo você conhece o Chris Wightman? Ele falou que entrou no esporte em 2009 depois de assistir você. Há quanto tempo você conhece o Chris Wightman? Há quanto tempo soube falar nele? Há quanto tempo. Não é muito. Mas isso é bom porque eu mudou a vida do Chris Wightman. Porque Wightman lutou para a Beld na semana. Isso é bom. Isso é meu legado. Isso é mais importante para mim. Ele vem de novos campeões para o UFC, de novos caras que estão trabalhando juntos com o UFC. Isso é muito importante. Isso é o esporte. É o melhor esporte do mundo. Quando você ganhou para o Sonnyman pela primeira vez, quando você ganhou para a submissão, Qual é a imagem que me traz para a sua mente? Na primeira vez que você ganhou? Como é que foi a primeira vez que você venceu? A primeira vez que você venceu para a nossa finalização no local? Como é que é essa imagem? Essa realização? Eu não me lembro muito, mas... É uma boa sessão. Eu gostei. Uma imagem? Você tem uma imagem no momento? Não. Não há muito tempo. Há muito tempo, eu não me lembro. Eu sou de Rolling Stone, Argentina. Você disse ao Rolling Stone Brasil que você fala com Deus. Qual é a sua voz? Qual é a sua som? Ele falou que na sua entrevista na Rolling Stone Brasil você disse que ouve Deus e você conversa com Deus. O que você ouve? Quais são os conselhos que você leva? Eu sempre escuto isso e falo com Deus. Ei Anderson, você tem uma grande proposta. Você tem uma filha de filhos. Como os guias dizem agora. O homem está assistindo a me na luta e vem para a UFC. Isso é muito importante para mim. Isso é meu legado. Isso é muito importante. Porque eu tenho os novos talentos que vêm para a luta. E a voz dele é sua. Sim. Anderson. Você precisa parar. Porque você é grande. Você se levanta para o esporte. Você precisa parar agora. Você precisa voltar para a sua família. Você precisa estar juntos. As crianças na sua escola. Você precisa passar a mensagem. As artes marcial para as crianças. Você acabou a parceria com o Corinthians. Mas a gente viu o Ronaldo e o Andrés. Não. Na verdade. Na verdade. Eu não acabei parceria nenhuma. A gente está em negociação de contrato. Independente disso. Eu sou corinthiano. Vou morrer corinthiano. Antes mesmo de ter qualquer contrato com o Corinthians. Eu sempre fui corinthiano. Tem uma história. É muito grande com o clube. Eu comecei praticamente a lutar. Justamente por ter tido a oportunidade. De ter ido até o clube. E ter sido escolhido pelo seu Vitor Ribeiro. Para lutar boxe pelo Corinthians. Então. Isso faz muito tempo. Então. A minha história com o Corinthians continua. O meu respeito pela torcida. Continua. E por todos os fãs do Corinthians. Eu continuo corinthiano. Independente de contrato. Independente de qualquer coisa. Eu acho que todos os brasileiros estão torcendo para o Brasil. Lógico que a gente trabalha com várias variáveis. Luta é luta. A gente pode perder. Pode ganhar. Mas eu estou muito feliz. De poder continuar o meu trabalho. Independente de vitória ou derrota. Acho que o mais importante. É estar podendo dar oportunidade para outros atletas. Estar dando oportunidade para jovens. Que não tem muita expectativa. Encontro nesse esporte. Um ponto de luz. Isso é muito importante. Eu estou conseguindo fazer a minha parte como brasileiro. Como cidadão. E isso é o mais importante para mim. Muita gente fala que o Chris Weidman é uma versão melhor do Cheo Sonnen. Estou curioso se ele acredita que isso é uma avaliação acúria. E se não, como ele descreve o Chris Weidman? Muita gente fala que o Weidman é uma versão melhorada do Cheo. Você vê isso? Ou você acha que não tem nada a ver? Cheo é Cheo. Weidman é Weidman. É normal. E a UFC tem os melhores lutas do mundo. Não eu. Todos nós. E todo mundo está apontando a luta de 2010 com o Cheo Sonnen. Por que o Chris pode ganhar. Mas quanto diferente ele é com o Anderson como lutador desde então? E quanto ele trabalha com o wrestling nos últimos três anos? Todo mundo relembra a luta, a tua primeira com o Cheo. Como se aquela fosse o teu ponto fraco. Mas quanto que você melhorou desde aquele tempo? Desde aquela luta? Ah... Eu não sei. Eu... Eu chequei o sábado hoje. Porque... Eu não sei. Você está muito feliz e relaxado durante o exercício hoje. Você está relaxado? E como você está se sentindo para o sábado? Eu estou relaxado porque isso é normal para mim. Eu treino durante muito tempo. Eu gosto de treinar. Eu gosto de lutar. Eu gosto de lutar. Eu não luto porque eu tenho a luta. Eu não luto porque eu sou a melhor parte do mundo. Eu luto porque eu amo trabalhar. As artes marciais mudam a minha vida. As artes marciais mudam a vida dos meus filhos. Mudam a vida dos meus amigos. As artes marciais, MMA, são os esportes. As artes marciais mudam a vida dos meus filhos. As artes marciais mudam a minha vida. Porque... Eu sempre falo com meus filhos. Eu falo com meus professores, meus mestres. Meu mestre, Steven Segal, falo com mim. Anderson, você é perfeito. Mas você precisa tomar seu foco porque você tem a chance de mudar a vida dos filhos. Você muda a vida dos meus filhos. Isso é muito importante para mim. Isso é mais importante. As artes marciais mudam a vida dos meus filhos que ele está falando? Eu não sei. Eu preciso falar com meu mestre, Dana White. Mas... Eu sou a artes marciais de Dana White. Eu tenho meu negócio agora. Eu preciso falar com o mestre. Anderson. Você está falando, nas últimas entrevistas, principalmente, você começou a falar muito do seu legado. Eu queria que você falasse o que você quer deixar e quais lutas poderiam te ajudar a deixar esse legado ainda maior. Por exemplo, uma super luta com o John Jones ou o Saint Pierre. Poderia ajudar isso? Eu acho que o meu legado já está todo completo. Eu já lutei em vários lugares do mundo. Eu acho que eu sou o único atleta nesse esporte que tem quatro cinturões de quatro eventos diferentes, mundiais. Eu tenho o cinturão do Cage Race, o do Pride quando eu lutei com o Dan Henderson, acabei o do Chotô e o do Ultimate. Então, eu acho que, profissionalmente, o meu legado já está concretizado. Eu não busco mais nenhum desafio maior para a minha carreira. Eu não busco ser melhor do que ninguém. Eu busco apenas ser melhor do que eu sou todos os dias, como pessoa, como ser humano. Tento passar um bom exemplo de ser humano para as pessoas que estão à minha volta. Isso é o mais importante para mim. Não é uma luta com o John Jones, com o George Saint Pierre ou até mesmo com o Weidman que vai mudar meu legado. Ganhar ou perder faz parte. Isso não vai mudar. O que já foi escrito, foi escrito. E o que uma superluta como essa contra o John Jones ou o que o Saint Pierre poderia significar para você? Eu acredito que uma luta contra o Roy Jones Jr. seria muito mais legal. Você pode falar em inglês? Sim, a pergunta é que ele está falando muito sobre o seu legado. E o que é o legado que ele quer deixar de trás. E Anderson disse que, regardless do que ele fez, ele sente que ele fez tudo que ele pode fazer no esporte. Ele é o único cara que tem quatro belts em quatro diferentes organizações. Ele tem o chute-toe belt, o cage rage. Ele unificou o belt de pride quando ele lutou com o Dan Henderson. Ele tem o título de UFC. Então, ele fez tudo que ele tem que fazer na sua carreira. Então, agora é só uma questão de passar o mensagem para os filhos e todos que estão chegando. E continuar com a sua carreira. Não tem meta ainda? Não tem meta ainda. Ah, sim, eu tenho. Ah, eu tenho meus filhos. Estou trabalhando muito para meus filhos para ir para a escola. Minhas filhas, meus amigos, meus alunos. Essa é a minha meta. O que é a luta? Você tem mais luta como líder? Ah, não. Luta é o luta. É normal para mim. A luta, a luta, é normal. E até quando? Não pode esperar. Você tem algumas entrevistas, assim, há bastante tempo atrás, que você talvez pudesse subir de categoria um dia na sua vida, que era uma coisa que você percebia a estrutura. Você ainda pensa? Então, eu já subi três vezes de categoria, né? Então, eu não tenho essa pretensão porque na minha equipe tem os atletas de outras categorias e até mesmo na minha categoria. Então, eu acho que o espaço tem que ser dado para as pessoas que estão aqui. tendo a oportunidade de realizar o trabalho delas também. Então, eu estou bem na minha categoria. Não estou começando a minha carreira. Estou praticamente terminando. E eu quero continuar do jeito que está. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Outra pergunta. Para o sábado. Outra pergunta, irmão. O que é o seu foco? Você sente que tem outras coisas que estão na sua vida profissionalmente, e que ele não vai ficar tão foco? E o seu foco? Acho que agora a sua vida mudou de um ponto que você tem outras coisas profissionalmente. O que é o seu foco? Eu tomo o meu foco todo o tempo. Porque eu pratico artes marciales. Artes marciales. Para praticar, eu preciso foco todo o tempo. Eu tenho o meu foco para minha família. Para trabalhar no UFC. Para trabalhar juntos com meus filhos. Para minha família. Para o meu legado. Para as pessoas no Brasil. Para as pessoas no mundo. Para os fãs no mundo. É isso. Qual é o seu top 3 dos mais maravilhosos desafiadores na história da UFC? Que ele lutou? Sim. Quem você acha os top 3 melhores adversários sem calor no UFC? Eu não sei. Eu tenho uma ótima luta na UFC. Rich Franklin. Dan Henderson. Carlos Newton. Por um longo tempo. Em Pride. Bem-vindo. Anderson, você falou sobre o jogo do Corinthians. Você falou sobre o Corinthians. Você vai assistir o jogo do Corinthians hoje? Oi? Você vai assistir o jogo do Corinthians hoje? Claro. Sem dúvidas. Que pergunta. Claro. A sua previsão? A minha previsão é 3 a 1, Corinthians. Obrigado a todos. Obrigado, rapido. Obrigado pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.